Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão da caixa Mastercard Black. Faz tempo que a gente não faz uma análise desse cartão da caixa. Tem tantos cartões para a gente fazer análise, gente, mas hoje vai ser o cartão da caixa econômica Mastercard Black e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, versão 2024. Meus amigos, para quem não me conhece, eu sou Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Nós estamos há mais de sete anos e meio na plataforma do YouTube. Eu convido vocês a serem membros do nosso canal, iniciante e pleno, tem e-mail direto comigo. Vídeos diários, exclusivo para membros e além de lives exclusivas uma vez por mês, diretamente comigo, lives para membros. E você tem e-mail direto para falar comigo, tirar dúvidas por e-mail também. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens com milhas, barato para viajar, muito top. Você vai adorar esse grupo também. E você fala comigo também, além de tudo isso que eu falei, do iniciante e pleno, junto ao Ama o Alta Renda. Já o Black Card Luxo, diamante e Ama o Alta Renda, você participa dos três grupos. O Black Card Luxo, participa do grupo Black Card Luxo, do grupo diamante e junto ao Ama o Alta Renda, imersões de passagens aéreas. Além de falar direto comigo pelo WhatsApp. Você vai trazer alguns assuntos para a gente bater um papo aí, tirar dúvidas do que você tem dúvidas ainda, falando comigo aí, estratégias, caso você precise. Eu convido vocês a participar dos grupos, seja membro do nosso canal, eu convido vocês e eu espero por você. Bora lá falar do cartão Caixa Mastercard Black. Esse cartão é um cartão emitido pelo Banco Caixa e ele tem a versão Black, Infinity, Diners e Yellow Nankin. São as quatro versões dos cartões de alta renda que a Caixa trabalha. Hoje, vamos focar no Mastercard Black da Caixa e conhecer os benefícios que o cartão tem. Veja, ao contratar o cartão Mastercard Black da Caixa, o limite mínimo para a contratação desse cartão é de R$15.000. Então, o cartão já vem com o limite pré-estabelecido de R$15.000 para você. Então, você não vai ter aquela surpresa de ser aprovado R$5.000, R$4.000, R$10.000. O mínimo para ele é R$15.000. Com exceção de upgrades que você pode fazer e talvez sim ficar com o limite inferior. Anuidade do cartão é R$921,00 em 12 parcelas de R$76,75. O cartão pontua 2.1 a cada um dólar gasto em compras nacionais e internacionais. No entanto, você pode reverter isso em cashback e isenção da anuidade por gasto. O cartão também possui adicionais gratuitos. São dois cartões adicionais de graça que você pode contratar junto ao cartão da Caixa. E só lembrando que a anuidade só será cobrada após o desbloqueio do cartão. Alguns benefícios que o cartão tem, dá uma olhadinha. Mastercard Surpreenda. Compre um, leva outro. Mastercard Airport Experience. Seria acesso ao Lounge Key. O cartão te dá dois acessos às salas do Lounge Key. E também acesso às salas da Mastercard Black. No aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, Sala VIP 1 e 2. Ilimitado para portadores do cartão Mastercard Black. Priceless Cities. Concierge. E seguro, garantia estendida original. Proteção de compra. Proteção contra roubo em caixas de eletrônicos. Master seguro de automóveis. Proteção de bagagem. Master Assist Black. Inconveniência de viagens. Esses são alguns dos benefícios que o cartão Black da Caixa tem para você. Você também pode transferir os pontos no programa da Caixa para Latam, Ludo Azul, Smiles e TAP. Tá certo? E você também pode isentar anuidade por gastos. Dá uma olhadinha. Gastos a partir de R$ 8.000,00 ou mais 100% a isenção da anuidade. E gastos a partir de R$ 4.000,00 a R$ 7.999,99. Você isenta 50% da anuidade do cartão. Bem, gente, como vocês viram, ele tem uma pontuação maior que de muitos cartões Black do mercado, né? Então, bem, gente, nós temos cartões que são bem inferiores ao da Caixa. Então, nós temos cartões que pontuam zero, não pontuam nada, que não tem cashback e que tem, a partir de 1% de cashback do Black, é 1.3 pontos, 1.8 pontos por dólar gasto, 2 pontos, no caso 2.1, tá? Aí temos 2.2, temos 2.5, 2.7, 3, 3,5, 4, né? Então, nós temos cartões com diversos tipos de pontos e cashback. No Caixa, no caso da Caixa 2.1, não é o melhor cartão, não é o pior cartão. Anuidade R$ 900,00 também não é ruim, uma anuidade razoavelmente boa, se eles R$ 5,00 não é caro para um cartão Black, ainda mais que ele vem com acesso em sala VIP, tanto da Mastercard quanto do Lounge Key. O spread do cartão é 4%, o dólar praticado é o comercial, utiliza o IOF de 4,38 para 2024, ou seja, não é um cartão ruim quando você tem um modelo de cartão como esse. Ele ainda não é múltiplo, débito e crédito, ele é somente crédito, mas tem todos os benefícios de uma carteira, de um cartão Black, ele vem com contactless, ele tem carteiras digitais, tem a segurança de bloqueio e desbloqueio, cartão virtual, ou seja, é um cartão, quem tem não está, sim, entre os melhores cartões Blacks que nós temos, Mastercard, mas também não está entre os piores cartões Blacks do mercado. Então, quem tem um cartão desse, eu acredito que está bem servido, uma porque quando você pede um cartão como esse, você busca os benefícios que ele oferece, que seria a sala VIP, que seria a pontuação, que seria os pontos para transferir. E assim, ele tem todos esses benefícios, pontuação de 2.1, ele tem acesso ao lounge key, acesso ao Mastercard Black, transfere para Latam, Azul, Smiles e TAP, são bons programas. Logicamente, se você busca um cartão que tem acesso ilimitado, a sala VIP, maior pontuação, esse cartão não é para você. Então, se você tem esse cartão, também muitos membros do canal fazem estratégias em esse cartão, né? Eles pedem esse cartão, pedem o Visa Infinity, tiram o limite dele e jogam para o Visa Infinity, ou mantém ele com o limite mínimo e trabalha com o Visa Infinity, que tem mais benefício também, né? Mas, de qualquer forma, se você pegar o cartão e pegou ele com a isenção vitalícia, acaba sendo interessante o cartão, né? A promoção de aniversário da caixa, nós tivemos aí até 163% de pontos bônus na transferência, limitado a 30 mil, mas tivemos também isenção vitalícia em todos os cartões da caixa, Diners, Nankin, Mastercard Black, Visa Infinity, né? Então, acabou sendo um caminho legal, uma programação que houve aí com o cartão caixa e muitos acabaram pegando ele com essa isenção vitalícia. E você não pagar anuidade de um cartão de crédito vale muito a pena. Então, está aí para vocês o cartão Black da caixa, lembrando que, para você entender se vale a pena ou não, sempre verifica o quanto você paga de anuidade, quanto você gasta e quanto de retorno vem, né? Então, se você gasta 2 mil reais de cartão da caixa, divide pelo dólar, 5, multiplica por 2, você vai encontrar aí uma pontuação. Essa pontuação vale quanto? Você paga para ter o cartão ou o banco paga para te dar o cartão e ganhar milhas e pontos ou cashback? Então, é necessário fazer essas contas para vocês não pagarem para ter o cartão de crédito, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então. Pedro Gomes, um grande abraço. Dalton Luiz, um grande abraço. Ricardo Salles, um grande abraço. Anderson Vick, um grande abraço. Tiago Marlon, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.